Meu Deus do céu, tem outro aí, tem outro aí, olha ele, olha ele aqui, olha ele, vai pra lá agora, tem mais aí, tem mais aí, pegar e pirar o cu no peneirão agora. Meu Deus do céu, tem outro aí, tem outro aí, olha ele, olha ele aqui ó. Ah! 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 Obrigado.